O governo acredita que a agricultura pode ser uma solução de emprego para os jovens. O secretário da tutela foi hoje à escola Jaime Muniz falar deste setor na região, mas lembrou que primeiro os jovens devem estudar. Manuel António Correia não tem dúvidas. A agricultura pode contribuir para um futuro empresarial de sucesso, mas para isso precisa de contar com os jovens bem formados tecnicamente. A agricultura tem um papel para os jovens, mas também para os jovens, nomeadamente os licenciados, que adquirem as suas competências ao nível de qualquer outra profissão, mas que as aplicam aqui na agricultura. Não quero nunca a hipótese de vou deixar de estudar para ir para a agricultura. Não, vou estudar até o fim para depois ser melhor agricultor e melhor empresário agrícola. O governante considera que os jovens podem dar um contributo importante à agricultura, uma vez que têm maior capacidade de inovar. O nosso objetivo não é ter muita gente na agricultura. O nosso objetivo até é aumentar a dimensão das explorações. É melhor ter um agricultor grande do que dois pequenos. Aos estudantes da Jarmeniz Manoel António Correia deu ainda a conhecer que o governo concede incentivos para apoiar os jovens empresários agrícolas.